A Casa Branca lamentou a morte da cantora Tina Turner. O óbito da cantora foi comunicado há pouco. A secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, foi comunicada da morte durante uma coletiva. A representante do governo americano lamentou o ocorrido e alegou que Tina foi um ícone. Ela enfatizou que é uma grande perda para os fãs e para a indústria musical. Tina morreu em casa na Suíça e deve ser velada em uma cerimônia privada. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.